Aí a marmita dessa semana ficou, olha que bonito Batatinha cozida Coloquei uma páprica Pra dar uma cozinha Saiu do banho, o irmão tava comendo queijo Quis comer queijo também Ei Como que é o trabalho, seu trabalho no bufo? Isso é essa aqui, o GPS tá mostrando Ela acaba de virar aqui, ó Aí ela ficou com a bunda toda pra cá Tá vendo, né? Hello, hello Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Se você é novo por aqui Te convido a se inscrever, a curtir bastante Comentar Meguinha já tá ali querendo falar Edu, nós acabamos de chegar do trabalho Edu, dá um oi aqui, seus seguidores Oi Eu tô terminando Fala aqui, né, velho Fala Oi Oi? Amanhã? Você vai fazer o que amanhã? Amanhã Você vai fazer amanhã O que aconteceu hoje lá na babá? A Natia Tá tudo bem, a Natia? A Natia É, a Natia Eu acabei, é tudo pro alto E aí, tudo bem na escola? Sim, tá tudo bem Oi Oi Não entendi Não entendi nada que a amiga fala Acho que você entende De dez palavras, mas cinco Duas Que palavra é essa, meu amor Que você tá falando? É O que é? É A titia A titia Você papou lá na titia Almoçou Olha, mãe Terminou Terminou? Até aqui Isso aí, good job Procura os cortes, as coisas Tô aqui tendo uma descansada Abrindo a câmera agora pra gravar pra vocês Pra ter conteúdo pra vocês Do vídeo da semana que vem E esse vídeo vai sair semana que vem Quarta-feira Lembrando vocês Temos vídeo toda quarta e sexta-feira Bora curtir Comentar bastante Pra engajar nos vídeos Escrever aí o que vocês querem também Oi Oi Criança Pra poder Gravar vídeo pra vocês Tô um pouquinho Xoxa Que a perda desanimada Mas tô aqui Firme e forte Não sei se tão forte Mas firme Palavras de Jennifer Eu vou fazer uma banana com canela pra mim Pão com canela pra mim Um cafezinho O Atos estava cedo pra trabalhar hoje Seu hora Quatro e meia da manhã E tá duas horas de distância hoje E eu não sei Que hora vai chegar hoje à noite Eu tô treinando de manhã, né Então hoje eu não fui na academia Porque não deu Por causa do horário Porque meu pai trabalhou cedo Isso Por causa do horário E eu queria muito à noite, sabe Aí eu vou gravar pra vocês hoje Eu tiro após o trabalho Morrei de sono Doí um pouquinho Tô tarde hoje Mas eu tô morrendo de sono Trabalhamos demais hoje também Hoje foram cinco casas E trabalhamos de duas Tava bem correntinha E eu coloquei o meu cabelo aqui, ó Coloquei um cremezinho aqui nele aqui Que eu tô fazendo aquela meditação Então eu vou lavar ele Eu tô lavando água gelada E eu falei num dos meus vídeos Não sei se vocês lembram Que eu não tenho chuveirinho No chuveiro, sabe Que eu possa pegar e ficar em pé Lavando assim Aí eu tenho que virar meu cabelo Todo assim, ó E lavar Eu tô sentindo uma dor na coluna Esses dias Muita tensão muscular, sabe No esquédio Como eu tô à frente do esquédio Eu tenho que olhar tudo O serviço Eu tenho que ver como é que sai, sabe Pra não sair nada De errado De errado, sabe E não tem reclamação Nos clientes reclamarem Eu detesto reclamações, gente Eu tento fazer o meu trabalho assim O melhor possível Vai, né, filho Eu tento fazer o meu trabalho assim O melhor possível Que está diante dos meus olhos Que eu sei que vai agradar a cliente também, sabe Eu detesto me sentir Como se eu tivesse feito algo E a cliente não gostasse, sabe Então, assim Eu sinto muito com isso Então, fazer o meu máximo Eu cobro das meninas também Que tá trabalhando com a gente Olha, a cliente gosta Sim, sim, sim Vamos fazer assim Fiz manutenção das minhas unhas ontem Vocês lembram que tava preto, né E agora tá roxa Aqui, linda Roxinha, bem merguinha Unha de galinha, né Que elas falam essa manutenção aqui, ó Mas eu gostei da cor Fiz a manutenção ontem Eu nem mostrei pra vocês Que eu tava gravando ontem pro Wills Igual eu falei pra vocês Eu gravo três vídeos pro Wills Então eu tava bem atarefada lá Então Tava ocupada ontem Por isso que eu não consegui gravar pra vocês Que ia começar a gravar ontem, sabe Pra também sair um pouquinho da rotina da limpeza Vocês viram que o último vídeo O penúltimo vídeo, né Foi de limpeza E o outro foi um domingo, né Então hoje é quarta-feira Após o trabalho Rotina após o trabalho Pés pra cima Pensando na morte da bezerra Eu vou fazer uma carninha pras crianças Sobrou Eu fiz as minhas marmitas Ah, falar sobre as marmitas, gente Bate papo real aqui Vocês sabem que eu amo bater papo com vocês, né Eu vou falar sobre as minhas marmitas Eu fiz aquela quantidade de marmitas Não sei se vocês lembram Foram Quinze marmitas Quando deu pra ser Quinta pra sexta marmita Eu não tava conseguindo ver brócolis, sabe Eu tava muito enjoada Muito enjoada do brócolis e da overflow Falei, gente, não vai dar Aí um dia desse A menina mandou um vídeo pra mim De um homem Tava até viralizado Esse vídeo no TikTok De um homem que comeu uma marmita Dessas assim, ó Frisada na geladeira E morreu Deu alguma infecção na barriga E morreu Fiquei quentei na minha cabeça Falei, o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo agora De dois em dois dias, sabe Fazendo duas marmitas Três No máximo Aprontando, né, Meginha? Mega fez o número dois Tava batendo papo com vocês aqui Acho que vou ter que dar uma cortada Aqui na câmera aqui Pra mim poder limpar ela Então eu resolvi fazer, sabe De dois em dois dias De três em três dias Pra não estragar E não correr o risco, né Apesar que eu frisei muito A minha geladeira Eu coloquei no máximo, sabe Bem no máximo, sim Então tá bem gelada mesmo Não estragou não, tá Eu só realmente enroei Aí eu vou mostrar pra vocês A marmita que eu fiz Que eu tô almoçando essa semana Aí a marmita dessa semana ficou Olha que bonito Batatinha cozida Coloquei Uma páprica Pra dar uma cozinha Peito de frango Cenoura Beterraba E repolho Refogado Tá Uma delícia Minha marmita Então eu tenho mais Duas marmitas Eu tenho Na verdade eu tenho Essa janta E o almoço de amanhã Aí amanhã eu já vou ter que fazer Pra Pra janta, né E pra sexta E sábado Amém, amém Quando a nossa marmita Tá pronta Aí eu lembro Que eu tenho que fazer Janta pras crianças Tipo carne Gente Vai me dar uma preguiça Dá uma preguiça Mas esse é o preço, né Eu que tava focada Então tipo assim Comer comida requintada Todos os dias Você tem que ter Muita determinação Gente Muita determinação E foco Porque Chega a enjoar Sabe Na terceira Pra quarta Você começa a ver Aquela comida Sabe Sempre ali Eu fico enjoada Eu tô vendo O que eu vou tirar aqui Pra você Pra não poder fazer Pra eles Acho que eu vou fazer Carne moída É uma carne Que sono Abrição de boca Desculpa gente Abrição de boca Que eu tô sim Impressionada Que tá abrição de boca Muito Muito Tem uma carne aqui Que eu não sei Se ela tá boa Gente Não lembro se ela tá boa Não Sabe Decidi fazer Alcatra Que eu achei Esse bifezinho ali Eu tinha usado Um pouquinho Tava no congelador Eu vou fazer ele Picadinho Com cebola Tem arroz ali E feijão Essa vai ser a janta Que eu vou dar Para as crianças Coloquei a frigideira aqui Que eu fiz um ovo mais cedo Então porque eu vou fazer a banana Eu não vou nem lavar Tem a louça suja aqui Que eu trouxe Minha marmita Café da manhã Voltei a tomar suco detox A louça aqui Limpou Coloquei ontem da janta Tempo para guardar Graças a Deus A gente tem Louça de churro De churro E eu vou ter Tomado suco Nem mostrei para vocês No último vídeo Mas eu acho que eu mostrei sim O que eu estava fazendo Que eu ia tomar essa semana Então eu coloco ele aqui Assim Pega toda hora Cada oi Aí eu coloco ele aqui Tem até um perdido aqui Que não coube aqui Então eu estou tomando Para dar aquela desinchada Diz que é bom também Não só para emagrecimento De várias Eita que quase me sai Para várias funções Eu estou aqui Já vou colocar o azeitezinho aqui E já vou picar minha bananinha Colocar canela Queijo Botar um cafezinho para mim Essa máquina aqui De café nossa Ela Você coloca o negócio aqui Está até sujo, né? Porque eu fiz café hoje cedo E não Alguém sabe, né? Mas eu coloco aqui O filtrezinho Nosso Aqui Firmar com a bananinha só E a gente não esquentar a água A gente toma a torneira aqui Gente, ó Eu vou botar a água Para esquentar aqui E coloco o copo aqui A medida que eu quero Do café Vou colocar uma lavagem aqui Vou colocar o café aqui Água já está quente Eu faço a medida de café E eu gosto de café bem forte Ó E verde E aqui vai sair nosso café E o azeite já está esquentando Para a minha Canela Outra Coloco uma fatia de ceijo Aí Vamos ver aqui De um bananinha Com canela e ceijo Quem gosta? O que é isso? Não tem segredo O pãozinho meu Meu cafézinho para quase Pronto Momento descanso Pézinho para cima Pãozinho com banana e queijo Cafézinho sem açúcar Já falei para vocês Que eu tomo café sem açúcar Eu já tenho Acho que seis anos Vai fazer Eu acho Costumou E seguimos aqui Vamos cortar a unha da mamé Agora vamos cortar a unha de mamé Mamé Corta a unha mamé Mamé está chegando a babá Vamos cortar a mão primeiro A mão Enquanto eu corto a unha dela A gente bate papo aqui Tem dia que a Mega chega da babá Gente Chorando Querem só colo Pirraçando Olha Uma fase assim Creio que é uma fase de dois anos Um movimento aqui na câmera aqui Creio que está chegando a fase de dois anos Dela Mas a Mega tem um temperamento meio A Mega A Mega tem um temperamento meio esquentadinho Não é fácil de lidar com ela não E Imagina Você tem que ter paciência sabe Você tem que ter paciência com a criança Tipo tem que chegar Respirar a fundo Sei que é uma pirraça Que é uma fase Isso vai passar Igual a fase que ela não estava dormindo Que eu falei pra vocês Passou Agora tá uma luta Pra ela deitar na caminha dela Nossa E por aí Vamos vivendo Cadê a etapa Cadê a etapa da vida Aí Nós É assim né A gente fica doida Que passa Quando tá passando Uma fase ruim A gente fica doida Que a criança Cresce logo E para de pirraçar Já consegue fazer as coisas sozinho Aí quando elas estão grandinhas Aí a gente faz o que? Ai eu sinto tanta saudade dela Pequenininha Assim O que é isso? O que é isso? Vou cortar a unha dela Já vou levar ela pra tomar banho O Edu também Tomou a banho Chama ele pra cortar a unha dele Assim a gente dá uma descontração no vídeo Não só mostrando limpeza A gente consegue bater um papo legal Sobre as coisas aqui Também não existe Sobre as coisas Pssiu Pssiu Vai tapar a mamãe Sobre as rotinas Pesadas aqui Agora Agora Eu comecei a sentir um pouco Dois de cabeça A unha Outra unha Mega tava Fazendo força Pra fazer o número 2 aqui Não sei se ela conseguiu fazer não Olhar a fralda dela Ela não tinha feito Que eu falei pra vocês Que eu acho que ela tava fazendo o número 2 Ela não tinha feito Se você é novo também por aqui Te convido a me seguir lá no Instagram Bora ficar pertinho de mim lá Vou começar a trabalhar agora Com o meu Instagram Pra publicidade Fazer pub Fazer dinheiro né gente Bora fazer dinheiro Se a internet é um meio Que pode Vencer na vida né As pessoas olham muitos números Tipo daqui dos Estados Unidos né A quantidade de seguidores que eu tenho daqui dos Estados Unidos Lá do Brasil Que eu possa conseguir influenciar alguém Eu acho que eu consigo influenciar alguém Na verdade eu influenci vocês Vocês gostam de mim Gostam de mim Gostam da família Gostam de tudo que eu posto E Tô meio ansiosa sabe Quando a gente vai fazer a nossa primeira publi Mas se Deus quiser Deus vai me abençoar Vai me honrar E eu vou vencer Vou vencer nessa vida ainda Viu gente Sem passar por cima de ninguém Fazendo as minhas coisinhas Trabalhando a minha limpeza normal Vou lá Saio pra trabalhar Limpo aquela quantidade de casa Ganho meu dinheiro Não passo por cima de ninguém Faço meus videozinhos no Rio Sabe Eu sou uma pessoa assim Que eu posso dizer Que eu sou uma pessoa abençoada Que Deus me honra muito Nessa vida Nessa terra Desde quando eu coloquei os pés aqui No início não foi fácil Sabe No início foi difícil Doloroso Pra adaptar pra tudo O primeiro emprego A primeira vez que eu trabalhei Na limpeza Nossa Deus Eu lembro como se fosse hoje Fiquei super nervosa Sabe Com medo de errar Eu sou um tipo de pessoa Que eu tento aprender o máximo Sabe Se a pessoa tá me ensinando Como limpa aqui Eu fico ali de olho Ela passou esse pano Ela passou esse produto Eu preciso fazer igual ela Sabe Ou melhor que ela Na verdade A gente nunca pode querer O que a pessoa tem Igual quando a gente inspira Em vídeos Vídeos Todo mundo faz vídeo igual Sabe Ninguém é Na verdade Todo mundo faz um vídeo Vamos dar exemplo Que eu me inspiro em um vídeo Eu vou lá e tento fazer melhor Eu tento botar algo diferente Fazer a sua marca Fazer a sua essência Dentro do vídeo Sabe Igual eu faço em todos Os meus vídeos no iOS Aqui também eu gravo Igual eu falei pra vocês Eu não tenho um roteiro De que eu vou gravar Simplesmente eu abro A cama do meu telefone E deixo fluir A não ser A não ser Que seja algo planejado Tipo Eu planejei aquele dia Pra gravar Sabe Mas é muito legal Ser assim Sabe Espontânea Olha o tamanho do pé Da menina Olha o tamanho dela Você tá calçando Quatro menina Quarenta e quatro Tá calçando Quarenta e quatro A câmera tá caindo Tá calçando Quarenta e quatro Cinquenta Ai Isso é muito legal Sabe Tô aqui de boa De janta pra fazer Tô aqui de boa Curtindo os pituquinhos Vou dar banho nela Vou fazer pra vocês Vou levar ela pro banho Agora Fazer um Uma radinha no cabelinho Pra ficar minutinho Cadê o outro pezinho Chama o Edu Pra cortar a unha dele Chama Chama o Edu Fala Edu Fala Eduardo Chama Eduardo Pode gritar Tô gravando aqui A nega A nega Cortar a unha Você pode cortar a minha também Eu vou cortar a sua unha Sua unha tá grande Ó Mostra a unha aqui Pra você ver E aí Você quer contar alguma coisa aqui Pras pessoas no vídeo As meninas falam que gostam muito de você Tão ouvindo Tão ouvindo Tão ouvindo Agradece aqui as meninas Obrigada Fala obrigada Se inscreve no canal da mamãe Curte no canal Mostra aqui Se inscreve no canal da mamãe Para a mega Fala obrigada pelo carinho Obrigada pelo carinho Com vocês estão aqui Curtindo o vídeo da mamãe Com vocês estão aqui Curtindo o vídeo da mamãe Eu vou terminar de cortar a unha da mega aqui Agora é a vez de quem? Edu Agora é a vez do Edu Essa unha suga né meu filho Desculpa Eu vou ter que passar a minha mão aqui Tá bom? Mãe eu falei pra você naquele dia Porque minha mão não está grande E você não acreditou em mim Eu acreditei Eu estou cortando Eu sou meu filho Peraí Lomé Agora é irmão Agora é irmão Me conta um pouquinho sobre a escola Tá tudo legal lá Como é que está o aprendizado? Sim Estava tudo bem Tudo bem? E no teste? Como é que foi? Não teve nenhum teste Os testes que você fez Como foi lá na escola? Os testes de aula? De provinha? Hã? Hã? Quando que você tirou? Fala aqui para os menina Fala aqui para os menina Não tem teste de Você fez o teste da prova segunda? Eu sou falso Eu sou falso Do final Então O último teste seu Conta para as meninas Que as meninas querem saber Como que você está indo na escola Está indo bem Então Quanto que você tirou? Quantos por cento você tirou no último teste? No último teste eu tirei 93 Eu acho Hum Quanto é elas? E 80 Você tirou 93 e 80? É O Mega está roubando a cena ali O Mega está no banho O Mega está no seu banho relaxante Mostrando assim para Mostrar a ela O Mega 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 Oi Saiu do banho O irmão estava comendo queijo Quis comer queijo também Ei Ei Está gostoso esse queijo? É o mesmo Esse eu Ah Vou os cabelos Agora vou fazer uns cachos Olha como é que ela está bonita Não vai lugar nenhum Mas está de short Está de blusinha Vão mamãe vai pintar o cabelo Quem aguenta Quem aguenta As coxinhas Coxona né minha filha Tomou banho E vestiu roupa de calor Aqui tem aquecedor né Vocês sabem Então não sente frio Aí você vê Vê se eu aguento As coxinhas Coxão mãe Edu está tomando banho E agora Vou colocar a carninha Para poder A calça dela que eu tirei Ai Deus Colocar a carninha Para poder Passar na frigideira Toda toda Edu tomou banho Como é que ele está bonito Cheiroso Está cheiroso Você vai querer comer alguma coisa Eu quero o Eiffo Eiffo com Nutella O Nutella acabou O Eiffo com morango em cima né Sim Mas você ainda pode passar Aquele creme de morango Chantilly Chantilly de morango Seu dever já está tudo certinho Sim 10 minutinhos de tablet Ok Ok Depois ler um livro Mas eu já leio um livro Você tem que ler Para a sua memória Ficar boa né Um livrinho por dia Para ficar Inteligente Né 10 minutinhos de tablet Enquanto a mamãe Vou botar a carne Para fazer 20 minutos 20 que nada Rapaz Vai ser 16 Você não tem vergonha Nessa cara preta Sua não Tá aqui o Eiffozinho Como é que fala Benção Não Quantas pessoas te dão a coisa Obrigada Thank you Thank you Meguinho tá aqui Comendo Tava comendo a sua litinha Thank you Mãe tira os lápis dela Que ela vai Quando sai de novo Não é mais Tira Tá colorindo aqui Você quer mais? Mais morango? Não mãe Eu vou tirar do Aqui Na pontinha do pé Quem aguenta Né? Mãe Enquanto isso Vou guardar essa louça aqui Câmera assim Mais fácil Vou guardar essa louça Para colocar A outra na dicha Já piquei a carne Coloquei a carne na panela Temperei E é isso Tá achando que eu estou emagrecida Tô achando que eu estou emagrecida Parará Parará Comemorar gente Porque eu tô na luta Guardar a louça agora Deixa a câmera Posicionar a chave com vocês I want to kiss her But I know for a fact that she's way too cool But I want her to, oh yeah Big skinny jeans and tattoos on both her ankles 21-pile, the t-shirt That's the stuff Goddamn, she's so fly Knows how to write a good song At least better than this Cause if you'd seen her, I know that you would believe it Cause I, I know that you'd want her to Yeah, I do Come on and give it a shot But you'll be missing the cut I think she knows that Fiz a carne, eu coloquei a cebola Tive que fazer mais um pouquinho de arroz Porque o arroz não vai dar pro Adeson, vai dar pra marmita São 8h33 e até agora ele não chegou Tem abóbora que eu fiz ontem pra eles Feijãozinho, já até esquentei Eu esquentando um ratinho de arroz E enquanto isso Vou dar a comida às crianças A Mega, a Mega, a Mega é demais, gente A Mega, a Mega, a Mega é uma cadeira A Mega é uma cadeira Não põe pra uma cadeira que ela empurra uma cadeira Amor Oi Viu o tanto que ela tá falando, gente? Vocês entenderam? Porque Eu não entendi nem a palavra Mega é terrível Desce daí, menina Desce, vem Vem Faz pirraça também, ó Faz pirraça Vocês acham o quê? Que a rainha A rainha não faz pirraça, não? Ó, olha aí pra você ver Rainha Rainha A janta ficou assim, né? Abóbora Feijão Feijão tá com a cara meio estranha Porque congelou demais Arrozinho Que eu só enterei ali, né? Lá, você acabou de chegar do trabalho Oito e quarenta e quatro E aí, bem Só o pó da rabiola De quatro da manhã Às Oito e quarenta e cinco É fácil, não, né? Como que é o trabalho O seu trabalho no rufo? É cansativo Hoje eu tava lá Tinha Dado bem Duas horas Quatro enche de neve Quatro enche de neve Hoje tava Só o ouro O que você diz? Vem cá Vem buscar o ouro E deixou o couro Na verdade, vai levar o ouro E vai deixar o couro, né? Se as mãos tá pretas aqui É machucada, né? O joelho nem se fala, né? Tá grosso É É igual pé de cobra Troca todo ano É Fiz uma comida especial pra você O que sobrou de onde? O que sobrou de onde? Checando o trabalho Ó o zip da calça aberto Ó os passarinhos querendo voar Mas não tá com passarinho não Porque tá com duas calças Três, na verdade Olha quem você vê Três calças Uma térmica Um moletom E uma jeans A cara do homem E é isso E é sobre isso Tem dia que chega Consegue ajudar Tem dia que chega mais cedo Vai fazendo as coisas Né, B? E é isso Porque Já vai dar nove horas, ó E eu queria sinceramente Ir pra academia Treinar As crianças Tá bagunçando aqui, ó De colorido É Esse é uma bag de coisas Que eu tenho que levar Pra lá As crianças Tá aqui almoçando Jantando, né, gente Acaba esse jantar Nem boa Mas o Edu tá triste Porque eu tirei o tablet dele Porque eu falei pra ele Não é isso Porque não tem nada pra fazer Não tem nada pra fazer Minha fita é cheia de brinquedo Tem livro pra ler Meu Deus, eu vou mostrar A caixa de lápis de coco O Eduardo tem E ele dá conta De um lápis que faltava Olha isso aqui Ele dá conta De um lápis que faltava Olha isso Você tem mais de cem Eu acho que tem mais de cem Lápis de coco E tudo me dá falta De um que some Memé Memé tá mandando brasa Mas o que? Eu quero Memé É isso aí Memé Tá mandando brasa Vamos ver quem termina primeiro Quem terminar primeiro Vai ganhar Quem terminar primeiro Vai ganhar sorvete Quem vai terminar primeiro Du? Você? Não Não? Não Memé Eu coloquei a almofada Porque a cadeirinha É pequenininha E ela não dá altura Na comida Ela tá mandando brasa Né? Coisa linda Olha lá Que bonitinho Olha Parabéns Esquentei a minha marmita Já tá pronta Agora eu vou Jantar As crianças já jantaram Tô com o pé Zinho pra cima Tô sinceramente Pensando Na academia Mas eu tenho que Lavar meu cabelo Gente Não sei o que eu faço Sinceramente Duvido cruel A hora Simplesmente Passa Tô tendo Lavar meu cabelo E tipo assim Já nove horas Gastar uma hora Na academia Lavar meu cabelo Dormir E acordar cedo A banha pra ir cedo Pra treinar Não sei se eu aguento Repoli tá ótimo Cenourinha também Vê cerraba Bem colorido Bem do jeito que eu gosto Bora, bora Desculpa Fala alto Que eu não tô ouvindo O que você quer falar pra mamãe? Desculpa Por quê? Eu tenho que fazer daqui Desobedecido Chorado, né? É Né? É Pois é Menino bonito assim Não fica fazendo choro Fazendo desobediência Né? É Não dormir, né? Tá com sono Mas colar o dente Na vez que eu vou escolar o dente Bora escutar uma música Lindo no banheiro Pra tomar um banho Agora já não sou mais nada, gente Parece que passou um furacão Esse bedivícer Olha o cabelo que eu tenho que lavar Nossa Eu bati minha unha hoje Nossa, pensa na dor, viu? Foi reta assim Na cama E aí? Gostou da cor? Gostou Tá ali? Boa noite O que você tá tirando seu ar assim? Deixar as louças ali? Ai Enquanto a Adesu tá saindo do banheiro ali Deixar as louças aqui Que ele coloca no adi Que eu tava colocando, né? Ele termina de jantar Coloca no adi E eu vou pro banheiro Tomar um banho Acho que eu olhei o suco de marco já Pra poder dar uma Uma aliviada, né? Pra poder dormir de boa E é isso Acho que eu vou continuar gravando pra vocês amanhã Até a parte da manhã Vou gravar pra vocês Eu ir na academia amanhã de manhã Fazer uns lanchinhos e trabalhar E não vou mostrar a rotina do trabalho Pra não ficar Deus do céu, gente Pra não ficar Repetido, né? Só limpeza de casa Essas coisas Vocês tão vendo que eu tô tentando de tudo Fazendo de tudo Pra ter vídeo Pra ter o que mostrar Sentei um pouquinho ali, ó Olha o cansaço, bateu Não, gente E a geladira tem uma casa ali em cima Vocês não reparam não Que vocês já repararam, né? Não tem espaço, gente Eu vou colocando ali Bênis o suco de marco já Ai, tô dormindo Essa é a mega pra escovar os dentes A escovinha cobrida pra toda a zanina pra ela E ela é elétrica Escova o dente Que bem bonitinho, amor Escova o dente Escova Olha que bonito Passando adolescente Isso Deixa ela fazer a baguncinha dela Pra ir aprendendo, né? Aí daqui a pouco eu escovo Pra ela Olha o bocão Olha o bocão Tá na hora de escovar o dente O Edu já escovou os dentes dele A escova é grandona, né? Ei 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 Olha o bocão Aqui, ó X Ela é elétrica Já facilita Coloca no dentinho dela E ela fica assim Que linda, mamãe Bem tomado Bem tomado Agora eu vou sacar meu cabelo Já ver meu rosto Passar o meu Hidratante Coloquei a câmera assim Que eu tô de toalha E tá tomando um solquinho pra acalmar Eu vou sacar meu cabelo e dormir direto E amanhã eu vou continuar gravando pra vocês Que eu vou mostrar minha rotina de manhã cedo Pra vocês Ó Beijo até daqui a pouco Cheguei minha cabelinha Agora eu vou bater meu suco no descador Eu tenho aquele copinho pequeno Só que como é muita coisa Fica ruim pra bater E acaba saindo água no copinho Vou bater aqui no descador Não tenho muito tempo Pra gravar pra vocês 10 pras 7 Eu tenho que, ó Correr pra dar conta das coisas Cafézinho ficou assim Mamão Ovo Ovo e queijo Cafézinho E meu suco Que eu já tô tomando aqui correndo 7 e 2, gente Correria pra fazer isso tudo Arrumei minha bolsa Vego aqui minhas marmitas Minha água Minha luva que eu uso pra trabalhar Eu coloco aqui no bolsinho Comprou uma luva boa agora Na casa, né Pra cuidar das minhas unhas, né E da minha mão também, né E é isso Tomando um cafézinho Hoje tem 6 casas, hein Vocês querem que eu mostre o dia de hoje? Hum Não sei Vai ficar repetido aí pra vocês Não sei se eu mostro o dia de hoje pra vocês Esse vlog vai ficar um pouquinho grande, hein Tá aqui Belê No último vídeo Minha companheira Minha companheira E o prate Firme forte Firme Mas não tô forte Esse ó Eu tô aqui Firme e forte Não sei se estão firmes Mas forte Não sei se estão fortes Mas firme Mari Mari Prajuta Hoje nós estamos em 3, tá Prajuta Coitada, né Olha como é que eu morro Tá preto Porque eu não dormi Meu Deus Oi, minha filha Você não dormiu Amiga Como vai dormir Tu assim na noite toda E morrendo Tá gripada Gripada Não dormi Na noite E hoje 6 casinhas Pra ela acabar de sarar É de botaninha na área É de botaninha na área Hoje temos 6 casas Seis casas Assim, hoje não tem Hoje a gente não pode fazer gracinha não 6 rabos de foguete A gente tá pra parar Se parar, meu filho Não perde minuto E bom que é pertinho Sabe, uma pertinho da outra Não ficar amusegando hoje Não, amusegando Não existe essa palavra Pra não amusegar não Aqui é o que a gente vai amusar Eu tô preocupada Eu também tô preocupada A gente tá com horário É na casa daquela mulher Que não tô falando Nem amiga Aqui você vai virar amiga Aqui que você vai virar amiga Ai, ai Ela fica com a bunda toda E isso é essa aqui O GPS tá mostrando Ela acaba de virar aqui Ai, ela ficou com a bunda toda pra cá Tá vendo, né? Não dá pra confiar Você no volante não, amiga E tá bom Você tá doendo com o sol Olha aqui Como é que Tá cada vez Ó, nós saímos de casa Faltando 7 minutos pra 8 Porque a casa é 8 horas, né? Nós saímos 7 minutos No GPS sabedão Que nós ia chegar 7,53 Aí o inimigo é tão sujo Que só tá aumentando Os minutos Já aumentou 11 minutos Já tá Vou gravar um pouquinho Aqui pra vocês Aqui pra vocês Cheguei Tô comendo O mesmo de ontem Tô viciada Banana, canela Queijo Cafezinho Tô com os pés Pra cima Nenhum descansada, tá? O dia foi aquela correria toda Não deu pra gravar No meu trabalho Ai, consegui Me vencer Em 6 casas, tá? Misericórdia Só o poder agul Agora tô aqui Tomando meu cafezinho Acho que vai encerrar O vídeo por aqui Pra não ficar longo Pra vocês também Não ficar saturado De mim Ó Beijo no coração De vocês Ó Obrigada pelo carinho Por estar aqui Me incentivando A gravar Tem vídeo todas Quartas e sextas Não se esquece De se inscrever De lá também No Instagram Eu tô por lá Todos os dias, tá? Tô aqui cansadinha Mas eu não deixo De gravar pra vocês Essa rotina doida E nos stories Eu estou todos os dias Frequentemente Gravando a minha rotina É Igual aquela frase Da gente Falando que vocês estão Fortes, mais firmes Vocês estão firmes, mais fortes Mas estamos aí, ó Beijo no coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau